Olá, bem-vindos de volta ao Guia do Sobrevivente. É muito provável que até hoje na sua vida você nunca tenha pensado em pilhas. Sabe por quê? Porque o mercado até hoje enganou você. Olha só, aqui no canal a gente faz muito vídeo direcionados para sobrevivencialistas, que são pessoas que se preparam para eventos difíceis e condições extremas que podem ter que atravessar. Durante esse período todo, a gente acaba mostrando para você uma série de equipamentos que vão ajudar a sua vida. Em algum momento, o sobrevivencialista vai investir em uma boa lanterna, um rádio comunicador ou até algum equipamento eletrônico que faz uso de pilhas. E muitas vezes, muitas vezes mesmo, isso faz parte da estratégia de algumas pessoas. Como, por exemplo, você ter uma pequena placa solar na sua casa capaz de fazer a carga de baterias e pilhas para manter as suas lanternas funcionando, se caso tiver um apagão, durante uma tempestade, seja lá o que for. Enfim, pilhas garantem um pouquinho de energia que vão garantir um pouco de luz, que vão garantir um monte de outros sistemas em operação. Isso vale também, muitas vezes, para quem usa equipamentos médicos de longo prazo, como, por exemplo, o aparelhinho de medir glicemia ou outros até, aquele que mede a pressão e tudo mais, que precisam de pilhas e baterias para funcionar. A gente está acostumado a usar pilhas e baterias dessas que a gente encontra no mercado. Até porque você sempre vai ver uma ou duas opções. A terceira opção que a gente conhece, mais prática, é aquela irritante bateriazinha chinesa que você compra por centavos na lojinha e que ela vai te dar uma carguinha ali que, tipo, toda semana você está trocando a pilha do controle remoto. O que eu vou mostrar para vocês hoje são pilhas de verdade, pilhas que foram feitas para durar muito tempo e que são muito comuns, mas muito comuns mesmo fora do Brasil, onde não tem esse monopólio de uma ou duas marcas, ok? E se você não é inscrito e chegou até aqui, por favor, se inscreva. Se você achar o conteúdo interessante, manda para um amigo, para ele também saber o que é que a gente está fazendo aqui. Além disso, não sai daqui sem deixar um like, porque senão a gente vai desaparecer aqui no YouTube e a gente está sempre trazendo material relevante para você. Um likezinho ajuda bastante. Bora lá? Só para você entender um pouco o que é que eu estou falando aqui, essa semana ou a próxima semana eu vou estar mostrando para vocês lanternas. Lanternas que são... Só para você entender um pouco o que é que a gente faz aqui, essa semana ou a próxima eu vou estar mostrando para vocês lanternas. Mas não são lanternas comuns, são lanternas táticas com desempenho tipo militar. Coisas assim, ó, como essa daqui, tá? Essa lanterna aqui, ela tem 6.500 lumens. Ela foi feita, idealizada e projetada para operar como se fosse uma arma, literalmente, para cegar qualquer pessoa que estiver tentando invadir sua casa ou durante uma operação tática, ok? Ela é muito, mas muito potente e usa luzes alternativas junto com o brilho da lanterna para literalmente fazer com que ninguém do outro lado enxergue nada. Mas para um negócio desse aqui funcionar, ela precisa de pilhas especiais. Se você já parou alguns minutos para estudar algum fórum de EDC e equipamentos de uso diário, você já viu a discussão sobre pilhas. As melhores lanternas do mundo são idealizadas com pilhas e baterias próprias. A partir daí, você tem uma segunda categoria de equipamentos, que são aqueles que usam pilhas comuns, em formatos comuns, AAA, AAA e outras. E a partir daí, você começa a ver a diferença. Olha só, você compra lá um super lampião, uma super lanterna, um super rádio, por exemplo, comunicador. E na embalagem dele está dizendo que ele tem uma autonomia de 3 horas. Aí você vai no mercado aí da tua casa e compra aquela super bateria, cara pra cacete no mercado. E aí você percebe que teu rádio funciona 2 horas, mesmo você comprando aquela pilha melhor, aquela pilha mais cara. Essas pilhas vendidas no Brasil, elas são feitas para não durar mesmo, para você se tornar dependente dela. Fora do Brasil, porém, existem uma infinidade de marcas de pilha e algumas delas são líderes de mercado que simplesmente não conseguem chegar até aqui, pelo menos até agora. A Croster trouxe pra gente a Recycle, Recycle. E é exatamente isso que eu vou apresentar pra vocês hoje. Essa pilha se chama Recycle porque ela usa uma grande quantidade de materiais reciclados na sua composição. Ela é fabricada pela GP. A GP é uma das líderes mundiais na fabricação de pilhas, principalmente nessas pilhas especiais que eu falei pra vocês. Usadas em radiocomunicadores e até de algumas lanternas e marcas famosas de EDC. Ou seja, é uma marca de pilha que literalmente lidera praticamente todo o mercado da Ásia e da Europa. A empresa funciona desde 1960 e poucos, eu acho. Enfim, é uma empresa com bastante tradição e que agora está chegando com bastante força no Brasil. Eu ia deixar pra fazer esse vídeo um pouquinho mais pra frente, mas como eu sei que vários influenciadores também vão fazer esse vídeo aqui, eu quero trazer isso pra vocês agora. Agora, pra vocês poderem ter tempo de usar o nosso cupom lá na Croster, ok? Então, olha só, ela tem todos os ISO que você puder imaginar. Ela tem o OHSAS18001, Global Security Verificação, Social Responsibility e várias e várias e várias outras, ok? Tudo isso pra que você tenha garantias de desempenho da pilha. Cada uma pilha dessa vale por 3.500 pilhas comuns. Não, eu não estou mentindo. A tecnologia desse negócio é simplesmente incrível. E o mais interessante é, se você está achando que o preço dela é caríssimo, não é. Se você for fazer uma comparação com outras pilhas que você encontra no mercado, você vai ficar chocado por conta do custo disso aqui. A Croster está trazendo desde carregadores, como esse aqui que eu estou mostrando pra você, até uma grande quantidade de pilhas, tá? Ué, por que eu não quero sair? Ah, acho que tem que abrir a caixa pro outro lado, tá? Desculpa aí. Disfarça. Finge que vocês não viram nada. A caixa tem uma abertura aqui, ó. Que eu não consigo tirar de jeito nenhum. Mas, aqui está. Então, olha só. O carregador, ele vem com 4 pilhas AAA, tá? Aqui as instruções. E a gente tem aqui as pilhas que você pode usar pra carregar em qualquer lugar. Olha só como isso aqui é interessante, tá? Esse carregador aqui, ele já vem com um cabo que você pode usar ele em qualquer lugar, ok? Então, você usa qualquer carregador de celular pra poder carregar isso daqui. Isso significa que você pode carregar pilhas usando um powerbank, por exemplo, tá? Você pega um powerbankzinho. Você pode transferir energia do powerbank pras pilhas. Isso é uma facilidade gigantesca pros sobrevencialistas. Por quê? Com esse tipo de encaixe aqui, a gente pode usar carregadores solares. Então, todo mundo já viu aquelas plaquinhas solares que eles vendem pra acampamento ou materiais tipo GD Plus, por exemplo. O GD Plus dá carga em pilhas. E isso vai fazer com que suas lanternas funcionem por muito e muito tempo. Testando aqui, as pilhas pequenas se encaixam com bastante facilidade, tá? Diferente daqueles outros carregadores que você vê, isso daqui parece ser um pouquinho mais robusto, ok? Ele não tem uma tampa nem nada, mas ainda assim ele parece ser bem resistente, ok? Vamos ver as outras pilhas agora, a 2A. Antes de abrir, vamos dar uma olhada na embalagem dela, ok? Olha só. Aqui você tem todas as especificações da pilha, ok? Vamos abrir aqui. Essa caixa pelos picotes aqui tem que ser rasgada. É isso mesmo. Vamos lá. Aqui, nessa embalagemzinha, você tem as duas pilhas que vêm com ela, ok? Vamos colocar aqui no carregador e ver se encaixa bem, se fica frouxo. Ah, encaixa super bem, pô. Olha só. Com isso daqui, você já pode garantir, por exemplo, o funcionamento de vários tipos de lampiões e lanternas, mesmo aquelas mais caras que você compra. Um exemplo. Nós mostramos aqui no canal várias vezes, mas várias vezes mesmo, mega lanternas da LED Lancer, que são a linha sólida da LED Lancer e muita gente comprou essa lanterna. Essa pilha, ela tem um desempenho super especial dentro daquelas lanternas. Se com as pilhas comuns, aquela lanterna já é excepcional, imagina com essa daqui. Óbvio que eu não posso falar o nome de outros equipamentos aqui no vídeo, ok? Mas isso daqui vai custar mais ou menos o dobro da pilha do coelhinho, ok? E a pilha do coelhinho é ruim pra cacete. Se você deixar ela parada por um ano, ela simplesmente estoura. A diferença é que essa pilha aqui vale 3.500 pilhas daquela. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é um lembrete que eu recebi do pessoal da Croster, pra avisar vocês que essa pilha vai entrar na promoção no mês de outubro, mas ela não vai manter o mesmo preço e nem o mesmo cupom pra Black Friday. E dessa vez, não tem choro. Eles estão dizendo aqui que quando a gente fez a promoção do Wave e do Heavy, o pessoal achou que na Black Friday ia conseguir um benefício muito maior. Mas não vai, ok? Essa pilha aqui, você só vai conseguir esse preço junto com o cupom do guia nesse mês até o dia 25 ou 26. E eu tô fazendo esse vídeo agora pra garantir que você encontre todas as pilhas no estoque. Porque até onde eu sei, já tem gente comprando isso daqui de caixa fechada, ok? Então, antes de vocês irem lá causar um mimimi e brigar com o Bruno, ele já pediu pra avisar vocês que essa promoção dessa pilha aqui é pra este mês exclusivamente. E esse cupom do guia vale por tempo limitado. Então, eu acredito no seguinte. Se você não tiver como agora, não tivesse preparado pra comprar pilhas ou alguma coisa do tipo, se você tiver oportunidade, vai lá e garante pra vocês pelo menos um conjunto desse de pilha aqui, que você já vai ter lanterna funcionando e rádio funcionando por muito tempo. Vale a pena. Não é caro, ok? É um equipamento barato. Eu acho que o carregador tá na casa de 60 reais. E esse talvez seja mais ou menos o preço do conjunto de pilhas, ok? Não tenho certeza. Precisa entrar lá e confirmar, tá? Mas entra lá, faz a sua compra, coloca esse cupom que você tá vendo aqui embaixo, que você vai garantir um preço super legal, mas por tempo limitado enquanto durar o estoque. É por isso que eu já tô fazendo esse vídeo aqui pra me adiantar pra vocês aqui do guia não terem problema de chegar lá e não encontrar as pilhas, porque isso daqui vai que nem água, ok? E eu não sei quando vai ter outra promoção como essa. Então, a gente sempre vem aqui e fala a mesma coisa. Aproveita enquanto dá tempo, ok? Vale a pena. Eu já li sobre essas pilhas, eu já vi reviews sobre essas pilhas de gringo, de gente de fora. Muito sobrevencialista de fora. Investe nessas pilhas melhores justamente pra garantir que na hora que ele mais precisar um equipamento melhor, um equipamento de alto desempenho não vai ficar sem bateria ou ficar com pilhas estouradas lá dentro. Infelizmente, a pilha do coelhinho é especialista em destruir equipamento de sobrevencialista, ok? Então, a dica de hoje é essa. Pilhas Recycle da GP. Pilhas de elite no mundo todo. Se você tiver oportunidade, se você tiver condições, vai lá agora. O link tá aqui embaixo. É só você clicar e não deixe de usar o cupom do guia, porque cupom do guia garante pra você preços muito, mas muito melhores mesmo, ok? Valeu? Fica aqui. Essa é a dica de hoje. Like no vídeo. A gente se vê no próximo. Até mais. Olha só, uma atualização muito rápida pra vocês. Vou gravar aqui com o celular mesmo, tá? Esse aqui, ó, é o GD Plus. Essa plaquinha aqui você compra aí na internet. É bem baratinha, tá? Aqui está a super pilha carregando num dia como hoje, que não está sol direto. Tá bem nublado, ok? Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. As luzinhas já estão verdes, estão vendo lá, piscando. Isso significa que as pilhas carregaram e demorou, nesse sisteminha aqui, que é muito pequeno, tá vendo? Exatamente seis horas, tá? Pra poder fazer toda a carga total. Agora você imagina, poder recarregar baterias, super baterias como essa, numa plaquinha simples assim, que é baratinha. Você consegue ter autonomia de iluminação e outras coisas muito facilmente. Dá pra carregar dois conjuntos dela muito fácil durante um dia, ok? Tá aí o teste. Valeu!